A cultura cabo-verdiana ficou mais pobre. Morreu este sábado a produtora e comunicadora Samira Pereira, depois de alguns dias internada no Hospital Batista de Sousa com Covid-19. Além de produtora cultural, Samira Pereira prestava assessoria de comunicação em vários eventos e trabalhou ainda na área do audiovisual. Passava das 21 horas quando a notícia da morte de Samira Pereira veio gelar a noite quente que cobria São Vicente. Samira não resistiu ao vírus da Covid-19, que a contraiu há cerca de 11 dias. Mala notícia chegou, as redes sociais foram inundadas com mensagens de gente que trabalhou, privou ou apenas conheceu Samira e que ficaram em choque com a morte prematura da produtora cultural e pioneira na assessoria de imprensa de grandes eventos culturais em Cabo Verde. Palavras é difícil falar da Samira nesse momento ali, sabendo que já ela quer também fazer parte mais da nossa vida, é nossa amiga, para além de um grande profissional. Cada dia que também passar, não te sentir que não te bem senti mais. Portanto, esse é um estado de espírito que é um pouco a forma de Samira trabalhar, que é um processo. Do Mindel Acta ao Carnaval, do Cavalo Fresco Festival ao Mindel Summer Jazz, do Festival da Bia das Gatas ao Creole Jazz Festival e à AM, Samira deixou a sua marca praticamente em todos os eventos de grande envergadura realizados nos últimos anos em São Vicente e em Cabo Verde. Samira, ele tem a sua visão. Ele olha que Cavalo Fresco tinha a sua peda também em termos criativos e de comunicação. Ele juntava a nós a partir de 2015. A partir de lá, Samira é membro de Cavalo Fresco, membro de Mar e Ventes, ele trabalha em vários projetos de Manojo. Summer Jazz foi fruto de vontade e de visão de três alguém, que era a mim, o vô Monteiro e o Samira. Tudo estava a começar em uma reunião que não estava a marcar. A mim, Samira e o vôo, e de lá não estava a arrancar cada um para aquela edição. E tudo isso está a passar na base do que é que ela está a chamar, do seu plano de comunicação. Chazé e São Delgado defendem que há um antes e um depois de Samira na organização dos eventos culturais em São Vicente e em Cabo Verde. Não tive sensação naqueles últimos Summer Jazz que não agigantar, se vou crer. E não agigantar pela pessoa gigante que Samira era, nessa questão precisa de pensar as coisas com planificação, com profissionalismo. Eventos sem aquele ponto feito para Samira, notou-lhe aqueles que estavam a resultar, que aquela mesma eficácia, eles que estão a ter aquela mesma amplitude, que Samira estava a dar tudo visão ou a todo evento que ela estava a participar. E Cavalo Fresco é um exemplo. Um legado cuja continuidade estas dois promotoras de eventos defendem ser necessário assegurar. Não vai ser fácil, mas também estou a altura certamente do que era ser vontade e ser visão para o setor de cultura nacional. O Chá que a partir desse momento não tem que bem pôr em prática e reviver todo evento, tem que ter um bocadinho de Samira também para passar na área. A última prestação de serviço de Samira Pereira foi por altura da inauguração do Mansa Floating Rap e que infelizmente não conseguiu terminar. Samira foi diretora do Palácio da Cultura Ildo Lobo, programadora da Fundação Amílcar Cabral, mentora do projeto educativo Cultura Móvel e trabalhou como produtora e co-produtora de vários projetos audiovisuais. Samira Pereira tinha 46 anos e deixa um filho menor.